Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e intestinal. É sobre como o Ayurveda, o Yoga de outros, lida com esse aspecto de vozes, pessoas querendo falar com a gente, sonhos e mensagens, coisas que vêm assim num plano sutil. Bom, primeiro o que a gente precisa entender é que para o mundo onde o Ayurveda e o Yoga está, existem várias dimensões, camadas de significado. Existe uma camada mais densa, que é a que a gente está mais acostumado, que a gente chama de camada física, camada de comida, anamaya poxa. Existe uma camada um pouco mais sutil que essa, que é a camada respiratória, que é o que a gente chama de pranamaya poxa, onde está a nossa vitalidade, onde está a nossa respiração. Existe uma camada um pouco mais sutil que essa, que é a nossa camada emocional, mental, sensitiva, que a gente chama de mamamaya poxa. Existe uma camada, essas três camadas ainda, digamos assim, a gente vivencia elas no dia a dia, de uma forma misturada, só que, por exemplo, quando a gente está dormindo, o nosso campo do pranamaya poxa, que é o nosso, assim, o nosso energia vital, e o manamaya poxa, eles ficam muito mais soltos do nosso corpo denso, e podem causar viagens astrais, etc. Essas três camadas são o que a gente normalmente chama da nossa realidade, só que elas estão misturadas. Só que, essencialmente, elas são coisas distintas. Existem ainda duas camadas, que são camadas um pouco mais refinadas, que é a camada do discernimento. Mas aí o discernimento não é do tipo assim, um mais um, igual a dois. Também é chamada camada do intelecto. Ela é a camada do entendimento da presença do divino. Ela é uma camada que consegue fazer a gente ter clareza na vida em relação aos processos espirituais que a gente está passando. E existe uma camada ainda mais sutil que essa, que é chamada de camada da glória, assim, da bem-aventurança, a não da maia poxa, que é onde a gente vivencia aquelas sensações profundas de beleza, bem-estar, paz, contentamento. Essas cinco camadas, elas são desenvolvidas no yoga para a gente perceber como é que essas coisas se interrelacionam. Quando a gente não está mais vivo num corpo físico, muitas vezes a gente mantém uma estrutura, assim, mental no nível do humano maia poxa, sem que a gente tenha uma densidade palpável no humano maia poxa. De uma forma muito simples, a gente pode pensar que a primeira camada é física, a segunda camada, ela é física, só que ela não é tangível, ela não é palpável. A terceira camada, ela já vai indo para um nível quase que imaterial. Onde é que estão os pensamentos? A gente pode dizer que os pensamentos estão no cérebro. Mas, de fato, o que estão no cérebro são impulsos elétricos. A gente associa determinados barulhos de impulsos elétricos a determinados pensamentos. Mas, dentro da perspectiva do yoga, os pensamentos não estão exatamente no nosso cérebro. Não estão sendo, digamos assim, checados pelo termômetro no nosso cérebro. Então, essas três camadas, elas fazem parte do nosso processo físico, existencial, mundano, que, quando a gente desencarna, a gente tende a manter alguma coerência do nosso campo emocional, principalmente. A nossa alma reencarnatória reencarna muito através das nossas emoções, e dos princípios que a gente fica realmente, essa é uma palavra válida nesse contexto, impressionado com aquelas emoções. Na medida em que a gente desencarna com consciência, que é um dos principais objetivos do yoga, quando a gente desencarna, a gente desencarna como um ser acordado. Ou seja, consciente de que a gente já não é mais aquele corpo. Consciente de que a gente voltou a ser um espírito. Quando a gente desencarna de uma maneira semiconsciente, a gente fica perturbado, como naquele filme do Ghost, onde a gente ainda acha que a gente é aquele corpo, mas a gente não é exatamente aquele corpo. A gente tenta encostar na pessoa, mas a pessoa não é encostável. É bem aquele filme do Ghost que dá essa sensação. Quando a gente desencarna completamente desacordado, a gente fica num estado desacordado, quero dizer, letárgico, tamásico. A gente fica num padrão de frequência onde a gente fica como uma boia, boiando ao redor de fontes de prana, tomadas de prana. E é no momento em que a gente consegue se conectar, a gente fica querendo manter a nossa vida a partir daquela tomada de prana ali. Então existem três formas de desencarnar. Uma sátvica, onde você mantém um grau de consciência sobre você mesmo, largando aquele corpo e percebendo que aquilo era apenas uma roupa, que, digamos, a sua alma estava vestindo. Existe uma forma de desencarnar rajásica, onde você ainda está muito associado ao corpo, mas você percebe que você não é o corpo. Existe uma forma de desencarnar tamásica, onde você não consegue nem perceber que você desencarnou exatamente, você está querendo voltar para aquele material que, num certo sentido, não te pertence mais no nível denso da coisa, nesse nível que você consegue encostar como matéria densa lá na Mayakusha. A grande proposta do Yoga é, ao longo da vida, a gente perceber que cada sono é uma morte. E a cada processo de dormir, a gente aprende a morrer. Mas quando a gente, digamos assim, é de verdade, a gente não morrer. O que isso significa? Quando a gente desencarnar, a gente perceber que esse processo de morte e renascimento está acontecendo ao longo da nossa vida, constantemente, através do sono. E, no momento que a gente para de ter medo dele, a gente percebe que, quando a gente desencarna, a gente pode manter esse algum grau de estado de consciência, que a gente está chamando aqui de sábio. Pessoas mais evoluídas, não só naquela vida, mas ao longo de várias vidas, conseguem manter um certo grau de coerência mental, quando desencarnam, que é mais ou menos o que o espiritismo fala como espíritos evoluídos, ok? Pessoas normais ficam num limbo, ficam perdidas durante um tempo e passam pelo processo de apaziguamento do medo da morte. E pessoas que ficam num estado mais tamásico demoram muito tempo a se desconectar daquele estado material e se transformam em vampiros, em zumbis, em pessoas que lutam contra a ideia de sair desse plano. Eu estou falando aqui um pouco na linguagem do espiritismo, para evitar usar palavras muito insânticas, mas o ponto é, tem energias desencarnadas, que são energias desencarnadas com consciência ainda, e que são capazes de ajudar a gente no nosso caminho, que são mestres espirituais. Esses mestres espirituais não necessariamente são pessoas, nossa tia, mãe, avô, qualquer coisa assim, podem ser através dessas filhas também, mas são mentores espirituais, que estão auxiliando o nosso processo de evolução espiritual. Quanto mais práticas uma pessoa faz durante a vida, em termos espirituais, mais ela se conecta com esses mestres espirituais, e mais esses mestres espirituais têm caminho para auxiliar a gente. Quanto mais a gente está conectado aos nossos desejos egóricos materiais, mais a gente acredita que a gente tem que resolver a nossa vida, e menos esses mestres conseguem acessar o nosso sistema, ainda que eles tentem. E, digamos assim, a gente fica achando isso besteira, fantasia, ilusão e etc. E quanto mais a gente entorpecido está, mais esses mestres falam com a gente, a gente, digamos assim, nem consegue escutar, porque o nosso ouvido está tampado de cera, espiritualmente falando. Já pego a identificação de que a gente é um ser material. Então, conforme a gente vai fazendo a prática do yoga, meditação, mantra e outros tipos de práticas espirituais, mais a gente vai tirando a cera do nosso ouvido, ou seja, vai deixando a nossa mente menos tamasa e vai fazendo com que a gente perceba um universo que sempre existiu, mas que antes a gente, em certo sentido, estava surdo a ele. Então, a ideia de fazer meditação, por exemplo, é começar a perceber no nosso dia a dia como na nossa mente se manifestam emoções, como na nossa mente se manifestam sensações, como na nossa mente se manifestam sentimentos, como na nossa mente se manifestam pensamentos. E perceber que esses pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, eles flutuam ao longo do tempo. E, de vez em quando, eles têm breves momentos de descanso, de pausa, que é a nossa mente está equinânime e está tranquila, que a gente chama de, assim, de uma maneira bastante simples, de samadhi, que é a mente de equinânime, de samadhi. Conforme a gente vai praticando, ou a prática de meditação, ou a respiração, ou o mantra, qualquer uma dessas práticas que ajudam a gente a se desidentificar da nossa mente transitória, do nosso humanismo, e do nosso intelecto que está julgando as coisas, mais a gente consegue ter um ponto de referência em relação ao mundo externo. A gente só consegue ver uma coisa se mexendo se a gente tem um ponto parado. Por exemplo, agora tem um piano tocando ali. Se esse piano está tocando ao mesmo tempo que eu estou falando, fica mais difícil de me escutar. Então a gente tem um ponto de referência, silêncio. Se é que aqui na Índia a gente pode dizer assim, silêncio. Mas ok. O piano é um outro nível de não silêncio. Se a gente tem um nível de percepção, de silêncio, quando qualquer ruído começa na nossa mente, a gente começa a conseguir perceber. Se está toda hora todo mundo falando ao redor, e você está escutando sempre tudo muito barulhento, você se acostuma àquele barulho, e você fica, digamos assim, insensível àquele barulho que está acontecendo. Como, por exemplo, o motor, o carro, qualquer coisa assim. Então, para a gente desacostumar a nossa mente desse barulho que é emoções, sentimentos, sensações, pensamentos, etc., a gente precisa primeiro fazer com que a nossa mente retorne a um ponto neutro, a um ponto de silêncio, a um ponto pacífico. Passividade pode ser de uma maneira errada. Nesse lugar, a gente vai conseguir conseguir um ponto de referência para quando? Quando eventualmente tiver pessoas ou ambientes falando com a gente, a gente tem mais capacidade de escutar isso com clareza. Quando a gente consegue ter esse ponto de referência, de ficar escutando as coisas a partir do silêncio, a partir da que pude, a partir da tranquilidade, a gente consegue ter mais clareza. O que são movimentos que vendemos assim? transitórios bem na superfície da nossa mente ou mais profundos a partir de, digamos assim, movimentos mais espirituais. Essas coisas acontecem com o nosso karma, com a influência dos astros, etc., e tal. Mas de uma maneira mais iógica, mais pura e simples. O objetivo é sempre, antes de se mexer, perceber que aquilo é uma influência. Por exemplo, vem um pensamento como uma pessoa falando com a gente. Aí a gente escuta aquilo. Depois de um tempo a gente parado no silêncio, numa tranquilidade ou qualquer coisa assim, a gente reflete sobre aquela mensagem. Vê como essa reflexão vem mais tranquila ou agitada na nossa mente. Porque o objetivo do yoga, o objetivo da prática espiritual, é fazer com que a gente sempre possa voltar para um lugar de estabilidade, de sentamento, tranquilidade, propriamente como a gente está falando assim em termos de religiosidade, etc. E é a partir desse lugar, calmo, pacífico, plururado, centrado, que a gente consegue analisar a influência das mensagens, vozes, espíritos, manifestações, etc. Porque a gente sempre precisa entender que a energia sutil do universo pode se camuflar em vestes agradáveis para, digamos assim, passar mensagens não necessariamente perfeitas. Não estou te dizendo que todas as mensagens com vestes perfeitas são ruins, o ponto não é esse. Mas acreditar só porque aparece algum cara de anjo que é anjo, isso não necessariamente transforma aquela mensagem em algo angelical. O mundo sutil é muito mais metamórfico do que o mundo denso, porque a forma está atrelada à densidade. Quanto menos denso é o mundo, mais essa forma consegue, digamos assim, mudar sem que isso seja, tem que se pagar um custo energético muito grande em relação a isso. Que nem a gente troca de roupa fácil no mundo denso. No mundo espiritual, no mercado de forma é tão fácil quanto no mercado de roupa. É claro que tem algum custo, mas é muito baixo. Então, com isso, a partir da meditação, a partir da prática de respiração, a prática de espirituais, a gente tem mais centramento para lidar com essas influências sutis, que são super importantes, mas que precisam ter também uma boa dose de agne espiritual, de títulos, para dar conta dessas informações, ok? Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.